Olá meus amores Minhas vidas, está tudo bem? Espero que vocês estejam bem Eu também estou Vou levando Na medida que possível Devagarinho Cumprindo a quarentena Só saio de casa mesmo para fazer comprinhas E só Ok pessoal? Nada de passeios Nada de visitar familiares Temos que ficar em casa Ok? Olha, hoje trago, vou fazer hoje um caldo De inhame Para quem conhece, não sei quem não conhece De inhame, deixa eu puxar a câmera Para vocês verem bem E baixar um bocadinho mais a câmera Para vocês verem Inhame É isso É da família Da mandioca Da caçava É da mesma família Também é a raiz É da debaixo da terra É isto Vê-se bastante no supermercado Nas pequenas lojas Vê-se bastante Quando vem produtos africanos Vê-se Portanto Vamos fazer Inhame Com vitela Caldo de inhame Com vitela É um caldinho gostoso É parecido com guisado Então vamos cortar assim Em cubo Ok pessoal Vamos cortar assim Em cubo Assim Vamos cortar assim Em cubinhos Isto é fácil de descascar Ela não custa descascar É muito bom É sustentável Pensa no alimento Que dá uma boa massa muscular Para criar a bunda Minha ama e mandioca São alimentos que dão Muita massa muscular E muita fibra Isto é muito bom Gente Muito bom Vamos descascar É fácil descascar Ela é fácil Como se fosse a batata Ok Bem facílima Bem pessoal Já está Olha Já lavei Tem que partir Todos assim Em cubinhos Lavar bem E agora vamos começar A preparar A nossa O nosso caldinho Leva cenoura Pimentão vermelho Pimentão verde Ou da cor que vocês quiserem Leva Choriço E bacon Então Vamos começar A nossa preparação Deixa eu fechar um bocadinho A câmera Para vocês verem a panela Conforme eu vou pôr na panela Ok Já pus a panela Aqui a aquecer Vamos colocar o azeite Vamos colocar o alho Aqui já está bem quente Uma folha de louro Cebola Vamos colocar o tomate Vamos colocar o tomate Da lado Já picado Já picadinho Aonde que venha Já picadinho Agora vamos colocar a carne Para cozer Vamos deixar aqui A refogar a carne A vitela A vitela tem que cozer Pelo menos 30 minutos Depois para acabarmos De De colocar mais ingredientes Vamos colocar já O bacon Também custa cozer um bocadinho Vamos colocar também já O choriço O choriço Escuta lá Está-me a faltar a palavra O choriço O choriço Cominho Normalmente tem um sabor Africano Um sabor intenso Vamos colocar a malagueta Também é opcional Vamos colocar coentros Vamos colocar um bocadinho De água Deixar aqui a cozer bem Isso tem que cozer bem a carne Depois é que colocamos Esses dois ingredientes Esses aqui Que pronto Não custam de cozer O yame Coza também rápido Pimentões Cenouras Vocês já sabem Quando vem rápido Portanto São as últimas coisas A colocar Ok Bem pessoal Já se passaram 30 minutos A nossa cabinha Está bem cozida Tive que acrescentar Mais um bocadinho De água Para não teimar Agora vou colocar aqui Os vegetais Que é a cenoura E os pimentões Vou colocar agora O yame Vamos colocar o yame Como vocês viram É um yame médio Não é muito grande E ainda tinha uma parte Que estava um bocadinho Estragada Que tive que cortar Deve ir lá fora Vamos deixar aqui cozer Tudo Acrescentamos um bocadinho De água E depois vamos engrossar Com um bocadinho De farinha de trigo Sem fermento Ou maisena O preferível maisena Fica mais macio Estou aqui a deixar a água Ferver Para colocar um bocadinho De água fervida Acabar de cozer-se mais Vamos acrescentar Um bocadinho De água E o resto Fica aqui Para depois de cozer-se Acrescentarmos Mais um bocadinho De água Ok pessoal Olha Hoje eu trago-vos Um convidado Eu tenho aqui Um convidado Comigo E tenho aqui O Anderson Olá Estou Anderson E estou 6 E eu gosto de ajudar Meu filho O meu filho Tinha que escrever No papel Para não esquecer Mesmo assim Já falou um bocadinho Com dificuldade Né filho É um desafio Falar português Diz lá Eu sou Anderson Eu sou Anderson Em voz alta Eu sou Anderson Eu sou Anderson Eu tenho 6 anos Eu tenho 6 anos E eu gosto De ajudar Minha mãe Oh So cute Thank you Tens muito fofo Né meu amor Obrigada Então pessoal Esse é o Anderson Tem 6 anos Faz já 7 No mês próximo Né amor Manda um beijo Para toda a gente Pessoal A nossa panela Já está Já está cozido Tudo A água A água A água que está aqui É suficiente Tem que estar assim Com esse caldo Ok Não muito seco Nem muito solto Também Para ser sopa Não Não é sopa É para mesmo um caldo Um caldinho Assim Está bom Está bom assim E agora Eu tenho aqui 100ml De água Com uma colher e meia Da farinha de maisena Vou diluir Também dá para fazer Com farinha de trigo Sem fermento Ok Eu esqueci de vos dizer A minha carne Quer dizer Vocês também não estão cansados De saber Que a minha carne É sempre temperada Meia hora Uma hora antes Com sal e limão Ok Vamos colocar aqui Na panela Tem que diluir bem Para não fazer grumos Na panela E mexer Ir mexendo Até começar a ferver Para ela também Não agarrar embaixo A carne Como já foi temperada Com sal e limão Aquilo Isso leva coentros Leva bem Com chouriço Não colocar no chão Durante o processo todo Quando tiver já Como está assim agora É que eu vou checar o sal Para ver se precisa Mais um bocadinho De sal Uma pitadinha de sal Ok Porque de certeza Também não vai precisar muito Pois É só um bocadinho mesmo Só um bocadinho de sal É suficiente Como vocês já sabem Chouriço tem sal Bacon O coentro Também gera sal Também gera sal Então Não convém Colocar Eu não gosto muito De estar a colocar Sal na panela Antes de finalizar Só coloco mesmo No final Para comer Não ficar salgado Deixamos Deixamos assim Por mais 5 minutos Para ferver Vamos baixar O volume Ok Baixamos o volume E deixamos assim Por pelo menos 5 minutos Hoje está pronto Eu estou aqui a fazer Um bocadinho de arroz Vou fazer um bocadinho de arroz Branco Para acompanhar Isso é bom para acompanhar Com farinha de mandioca Ok Mas com arroz branco Também é muito bom Ok Perenda de mandioca Pão Acompanha com pão E O arroz Ok meus amores Lá Então vou mostrar Quando estiver a empratar Até já Pessoal Nosso caldinho Já está pronto Agora vamos servir Um bocadinho Oh que coisa deliciosa Olha No final Se vocês quiserem Com um bocadinho Mais de acidez Coloquem umas gotinhas De limão Nem que seja um pedaço De limão E coloquem Fica com um sabor Delicioso Assim com um bocado Mais de acidez Ok Eu não coloquei Neste Porque a carne Levou limão suficiente Então não foi necessário Vamos Agora empratar Um bocadinho Olha lá Delicioso O nosso caldinho Pronto Olha Como é que está O nosso caldinho Vamos acompanhar Com o pão Aqui Cortei uma baguetinha De caneta Agora está aqui pessoal O nosso prato Espero que vocês gostem Espero sinceramente que vocês gostem Ok pessoal Agora não se esqueçam De compartilhar De subscrever Compartilhem com os vossos amigos Subscrevam Mente um like Comentem Ok Olha meu filho Também quer falar alguma coisa Podes falar em inglês Amor Podes Podes falar em inglês Queres falar com as pessoas? Diz elas para subscreverem Compartilharem Comentarem embaixo Like And subscribe Put on The notification Like And subscribe And put on The notification And comment Hashtag Hashtag Love My mom Thank you Já está meus amores Olha Vocês já tem Em inglês E em português Subscrevam Compartilhem Com os amigos Ok Comentem Mettam Like Ok meus amores Olha Principalmente Façam lá a receita Que vocês não vão se arrepender É muito bom esse caldinho Caldinho de inhame E vitela Ok Muito bom Sustentável Dá muita força Vá Um beijo Fiquem em casa Não saiam Fiquem bem Beijo Bye Fiquem em casa